Se tem uma coisa que te impede de ganhar o máximo de dinheiro que você poderia ou o verdadeiro potencial que você tem de receita é o fato de, até hoje, você estar falando de produto. Tiago, como pode? Como é que eu vou vender o meu software, o meu serviço, a minha consultoria se eu não falar das características dele? Eu quero te mostrar como é que isso te tira o dinheiro e como é que você faz para mudar essa história definitivamente. Cara, nada, nada cria mais riqueza do que saber vender e do que saber vender bem. Só que a gente tem um preconceito muito grande com a lógica de vendas. A gente acha que é feio vender. Eu mesmo já tive essa crença limitante de achar que oferecer um produto ou oferecer alguma coisa para as pessoas é algo ruim, é algo feio, é algo que eu não posso fazer. Se você tem esse modelo mental, você precisa pagar isso agora. Porque, é claro, se você vende algo que não ajuda, algo que atrapalha, se você está aplicando um golpe, nada disso vale a pena. Isso só vai te trazer resultados ruins mais para frente. Mas, se você tem um produto que você acredita, se você tem um produto que vai fazer a diferença na vida das pessoas e você não está sabendo como vender e está falando muito de características do produto e não está focando naquilo que realmente vai fazer a diferença, eu tenho quatro passos para compartilhar contigo nesse vídeo que vão fazer uma diferença significativa para você ganhar muito mais dinheiro e ir muito mais longe. Cara, de cara, eu não conheço nenhuma empresa de sucesso, nenhuma empresa de sucesso que não vende. Só, olha, você conhece alguma empresa que tem sucesso, que cresce e que não vende? Impossível. Pois é. Então, já sabemos que não dá. Eu preparei aqui quatro passos muito importantes. Eu vou te explicar como é que você para de falar de produto para você poder focar especificamente naquilo que faz a diferença para você trazer mais resultado. Mas, antes de eu falar sobre isso, eu queria te dizer o seguinte. Se inscreve no canal. Eu sei que muitas das pessoas que acompanham esse conteúdo não são inscritas. Então, se inscreve. E, cara, curte. Deixa a sua curtida. Isso é muito importante para a gente. Tanto para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas, quanto para a gente entender se esse conteúdo está sendo útil, está indo na direção certa, está, de fato, ajudando as pessoas. O que você tem que pensar sobre venda? Vamos dividir em dois blocos. O primeiro bloco é o seguinte. Vender é o que move a economia. É o que faz uma empresa crescer, é o que faz uma pessoa ter sucesso, é o que faz alguém ter uma carreira promissora em vendas. Então, tipo, desconstrói tudo aquilo que você acredita sobre vender não é bom, vender não é uma carreira boa. As pessoas mais ricas do mundo são excelentes vendedores. Bill Gates é um excelente vendedor. Steve Jobs foi um dos melhores vendedores que eu já vi na minha vida. No Brasil, Flávio Augusto, vendedor fantástico. E em muitos outros casos, a habilidade comercial é fundamental para que você consiga ser bem-sucedido. E o que você tem que pensar? Não só quando você está negociando com o cliente. Você vende para o teu chefe, você vende para o teu marido ou para a tua esposa, você vende para o teu filho, você vende para as pessoas que estão à sua volta. Às vezes você precisa abrir uma parceria, então você está vendendo a possibilidade de parceria. Tudo isso é fundamental. E se você não sabe vender bem, você tem uma chance muito grande de não ter uma alta performance, de não ter um resultado. Então, primeiro essas duas coisas. A terceira é como é que eu faço para vender melhor, Tiago? Como é que eu faço para ter mais performance em vendas? E por que você pode me ensinar a ter mais performance em vendas? Cara, eu trabalho com vendas há mais ou menos 10 anos. Dentro do departamento de marketing de vendas, estruturando operações comerciais. E nos últimos, não sei quanto você está vendo esse vídeo, mas nos últimos dois anos, eu montei uma empresa que do zero, sem nenhum investimento externo, apenas com o seu próprio fluxo de caixa, saiu de zero de faturamento para 1.200.000 no primeiro ano e no segundo ano para 2.400.000. Quando eu estou gravando esse vídeo, a gente está caminhando para ter o maior ano de crescimento da história da empresa, onde a gente vai dobrar mais uma vez, a gente vai passar de 5 milhões de receita. Isso, no meio de um momento econômico desafiador para o mundo inteiro, a gente teve o nosso melhor meio de vendas. Então, eu posso afirmar com total propriedade que eu sei o que você precisa fazer para vender mais. E por que, Tiago, que a gente não pode vender o produto? Porque quando você foca no produto, você vai se apegar a características que são muito pequenas. O que você tem que entender? O teu produto, o teu produto, ele é um pequeno pedaço de uma história muito maior que é o sucesso do seu cliente. Quando a gente fala de um carro, eu quero um carro, velho. O carro, ele é um detalhe em relação à viagem que eu quero fazer, ou me deslocar bem de casa para o trabalho, do trabalho para casa, ou ter uma qualidade de vida melhor. Então, o carro, ele é muito pouco, perto da história inteira que você pode contar. Quando você foca no carro, a tua dificuldade de venda vai ser muito grande, porque você vai vender aspectos técnicos. Quando você fala do sucesso da pessoa, você muda esse jogo, porque você está falando dela conquistar o resultado pelo qual motivou ela a te procurar. Então, primeiro de tudo, o que você tem que entender? E quais são esses quatro passos para a gente vender melhor? Primeiro de tudo, quando você começa a falar com uma pessoa, uma parte considerável das pessoas que podem te comprar não sabe que tem um problema. E aí, o teu primeiro desafio é despertar a consciência de que esse problema existe. Segundo alguns estudos, 97% dos potenciais compradores não têm consciência de que estão numa situação ruim. Você quer ver uma coisa? Quantas vezes você já foi na casa de uma pessoa e a pessoa bota uma pedra para segurar a porta? Se você perguntar para aquela pessoa o que está faltando, ela não vai falar que está faltando uma base para segurar a porta. Ela vai falar que não tem nada de errado. Quantas vezes você já viu as pessoas botarem bolsa em cima da mesa? Está faltando um lugar para botar a bolsa. O casaco vestido na cadeira. O ser humano se adapta com muita facilidade a um ambiente ruim ou um ambiente desconfortável. O que você tem que fazer para mudar isso? Você precisa fazer com que a pessoa desperte a consciência. Para mim, tem dois livros muito importantes para esse processo. O primeiro deles é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E o segundo é o Spin Selling. Ambos os livros mostram como você aumenta a sua capacidade de persuadir. Basicamente, se eu chegar para você e falar assim, está ruim, está feio, não faz mais isso, você vai ficar com raiva de mim. Agora, se eu te fizer perguntas, cara, você acha que esse resultado está bom? Você acredita que a tua performance comercial está no máximo ou ela poderia aumentar? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo você construir o pensamento que eu quero. Quando eu tento imputar a informação na tua cabeça, você fica com raiva de mim. Quando eu te faço pergunta e você chega à conclusão, você entende que eu estou te ajudando. O primeiro passo é você fazer a pessoa despertar a consciência. De que o cenário atual dela não é bom. Quando ela entende que existe um problema, o próximo passo é ela começar a tentar entender quais são os possíveis caminhos de solução. Como que eu soluciono esse problema que eu tenho agora? Nesse momento, você ainda não fala do teu produto, ainda não fala do teu serviço. Você precisa desenhar junto com ela qual é o objetivo que ela tem e onde ela quer chegar. Então, me fala um pouco mais. Se você não está satisfeito com as suas vendas hoje, quanto você gostaria de aumentar em vendas? Qual é o tamanho das vendas que você quer? Qual é o plano para você chegar nisso? O que você entende que pode te impedir de chegar nesse resultado? Durante essa etapa, o meu objetivo é criar uma visão mais completa do que ele tem hoje e de onde ele quer chegar. E a partir disso, entender quanto tempo ele tem, capacidade de investimento, características relacionadas ao que ele está buscando. Poxa, criei uma visão de solução. O meu próximo passo é mostrar para ele como eu posso resolver esse problema. Nesse momento, eu ainda não vou falar de produto. Nesse momento, eu vou mostrar para ele qual é a transformação que ele vai ter. É claro que no meio dessa transformação, o meu produto vai estar lá. Mas entende, ele é um pequeno personagem. Ele é um coadjuvante na história. O herói da história é o teu cliente. E o sucesso do teu cliente é que vai fazer ele enxergar que é uma excelente opção ele dar esse próximo passo. Por último, a última etapa, que é a etapa onde a gente fecha negócio, onde a gente assina. Aqui, a gente tem um ponto de muita atenção. As vendas, elas são perdidas principalmente por conta das objeções. Objeções, a gente pode traduzir como aquilo que o teu cliente não entendeu ou uma dúvida que ele tem. Dentro da cabeça do teu cliente tem uma guerra. Tem uma parte do cérebro dele que é mais analítico, que quer entender, que quer ter dados. E tem uma outra parte que é mais emocional, que quer dopamina, que quer energia, que quer se sentir bem, que quer se sentir conquistando resultados. Muita gente acha que quem toma a decisão é o lado racional, mas não é. É a emoção que toma. Então, você tem que ser capaz de dar segurança para o lado racional, mas você precisa energizar o teu cliente para que ele entenda qual é o benefício e a conquista emocional que ele vai ter ao tomar uma decisão. Toda vez que tem dúvida, que tem algo que ele não entende, esse lado emocional, ele se sente coagido e ele vai tentar lutar para não comprar. Ele vai tentar fugir. Quando eu tomo uma decisão, eu abri mão. Enquanto eu não tomei decisão nenhuma, emocionalmente parece que eu estou no controle. Então, você tem que mostrar para o teu prospect, para o teu potencial cliente, que é mais custoso se manter onde ele está e que ele vai perder algo do que se ele for para o próximo passo. Então, aqui tem diversas estratégias que a gente pode usar, como escassez, como gatilhos mentais, como estratégias de persuasão. Te aconselho a tomar cuidado com isso, mas, cara, se eu usar uma boa combinação de uma boa proposta de valor, de mostrar que existe urgência, de mostrar que outras pessoas parecidas com eles tomaram uma decisão semelhante, e trabalhando em cada um desses gatilhos, te ajuda a ter mais resultado. Um livro que ensina muito bem como usar isso é o Armage da Persuação, do Robert Celdini. Vou até deixar o link aqui da Amazon desse livro, que é um livro que eu te aconselho total a ler e a estudar. Mas, o que é mais importante de tudo? Você entender essas diferentes etapas e trabalhar com o seu cliente sempre com o objetivo de fazer ele passar para a próxima etapa. Muita gente é meio precoce, o cara nem sabe que tem um problema, já começa a falar da empresa, já começa a falar do produto, já começa a tentar fechar negócio. Pô, o cara descobriu que tem um problema. Ele ainda nem sabe qual o caminho de solução que ele quer e já começa a falar de preço. Toda vez que você pula uma etapa, você vai deixar dinheiro na mesa. Tenha atenção, se você não está fechando mais de 50% das suas propostas, significa que você está colocando proposta e preço cedo demais. A gente tem um curso gratuito chamado Sales Model Canvas, onde eu te ensino a organizar essas etapas e fazer as perguntas certas em cada uma dessas etapas. Eu vou deixar o link aqui embaixo, clica lá, faz esse curso que ele vai ser muito útil para você. Agora, queria te dizer o seguinte, eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa ver esse vídeo, que alguém precisa vender mais, alguém que está dando mole durante o processo de vendas. Aqui embaixo tem um botãozinho para você compartilhar. Clica nesse botão compartilhar, vai lá no WhatsApp e manda para a galera. Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo, vamos discutir. Para mim é importante saber se esse conteúdo foi útil, se não foi, e se ele foi esclarecedor para você. Vamos para cima.